E na zona do rebaixamento, olha aí, o Atlético Cearense com cinco pontos e o Crato com quatro pontos. É o oitavo colocado, estão na zona do rebaixamento para a segunda divisão. Aí o amigo internauta fala, pô, mas o Atlético Cearense subiu de divisão, fez uma belíssima campanha na Série D, que zebra o Atlético Cearense que está nas zonas de rebaixamento, o que está acontecendo. Eu explico o que está acontecendo. O acesso do Atlético Cearense foi um golpe de sorte daqueles monumentais. Méritos totais da força de vontade do elenco. Porque o Atlético Cearense jogou a Série C com quatro meses de salário atrasado. Praticamente a Série D inteira, sem salário. Você sabe o que é trabalhar quatro meses de salário atrasado, você que está aí na sua casa, meu amigo? Trabalha quatro meses sem receber, porque você vai ver para onde vai suas contas, para onde vai seu aluguel, o colégio dos seus filhos, comida em casa. É horrível isso. Quem é que trabalha motivado assim? E mesmo assim, com quatro meses de salário atrasado, o acesso veio. O pessoal mostrou hombridade, o elenco mostrou profissionalismo e jogou e subiu. Conquistou o acesso contra times muito mais fortes e de muito mais estrutura. Só que uma hora a bomba estoura. O time não tem planejamento, o time está com o salário atrasado, com o treinador tendo que prestar dinheiro para pagar a festa. Para pagar a festa do acesso, quem pagou foi os jogadores e com o treinador emprestando dinheiro. Isso é de um amadurismo. A gloriosa presidente do Atlântico Cearense, que tanto apareceu na mídia, se você olha, mulher, uma mulher comandando o time, que é uma mulher fazendo um bom trabalho, legal de ter uma mulher presidente do time. A gente tem várias aí. A gente tem a presidente da Tunaruso, a gente tem a Luiz Estevam lá no Brasiliense. A gente tem grandes mulheres dirigentes. A gente tem a Fabiane aqui do Tupan. A gente tem muitos times com mulheres presidentes e mulheres competentes. Mas não dá para dizer o mesmo do Atlântico Cearense. O time não tem planejamento, o treinador largou o time, óbvio. Óbvio, porque o time não... E vale ver a entrevista dos nossos amigos do quarta categoria com o Raimundinho, treinador do Atlântico Cearense, na campanha da Série D, em que ele explana tudo isso, a falta de planejamento. O campeonato cearense, para começar, o time não tinha elenco ainda, não tinha definido o contrato dos jogadores. Então a bomba está explodindo. O time vai ser rebaixado no cearense e é o favoritaço para cair na Série C. O Floresta é diferente da situação do Floresta, porque o Floresta tem uma estrutura melhor. O Floresta jogou a segunda divisão e a Série C junto, deu prioridade para a Série C, jogou a segunda divisão com o time amador. O Floresta está agora na Copa do Brasil, eliminou grandes equipes na Copa do Brasil, não, desculpa, na Copa do Nordeste, eliminou grandes equipes na Copa do Nordeste. O Atlético Cearense não, o Atlético Cearense subiu num golpe de sorte, com salário atrasado, sem planejamento, sem preparo nenhum. E aí muita gente me acusou até de preconceito com os times do Nordeste, quando eu disse que era uma pena o Atlético Cearense eliminar a Ferroviária, e que a Ferroviária era um time muito mais preparado. Agora está mostrando que eu tenho razão. É ruim meio que esfregar na cara o que acontece, mas é a realidade. O time é o antepenúltimo, ou o penúltimo, é o penúltimo colocado do Campeonato Cearense, é o sétimo colocado com cinco pontos, uma vitória, dois empates e cinco derrotas. 20% só de aproveitamento no Campeonato Cearense. Uma campanha lamentável, porque a bomba está estourando. E a bomba vai continuar estourando na Série C, e infelizmente o Atlético Cearense vai bater e voltar. É lamentável que aconteça isso. Com tanto time com boa estrutura, querendo subir da Série D para a Série C, a vaga acabou caindo num time que não tem condição nenhuma de jogar uma competição nacional e um calendário mais longo.